Isso vai passar bem na sua frente Mas o que não é, vai durar pra sempre Posso sorrir, mas não, sou completa Estrangeiro aqui, tenho um destino certo Mostra-me como o tempo que me resta aqui Este lado mostra-me como a vida é curta E como eu sou frágil Sou viajante com pé na estrada Um visitante com hora marcada Tudo do mundo pra mim não é nada Eu não estou em casa A águia não seria feliz Se não pudesse voar Um peixe em terra Lanceia pelo mar Posso até lembrar Momentos felizes Que tem no passado Mas nada vai se comparar Ao que o meu Deus tem planejado Mostra-me Quanto tempo que me resta aqui Deste lado mostra-me Como a vida é curta E como eu sou frágil É para o meu Deus